Música Nós temos aí seis meses de mandato do Beto Richel Acho que tem, em termos gerais, do primeiro e do segundo mandato, né? Seis meses Acho que tem duas coisas aí importantes, em termos políticos, né? Que marcam esses seis meses do governo Beto Richel Que é a violência contra os servidores e a corrupção Acho que isso aí é unanimidade entre os paranaenses Por isso que a popularidade dele está lá no chão Agora vamos ver aí também o que ele fez Ou o que está acontecendo com o Paraná e com as coisas que ele não tem feito Então é o seguinte O Beto Richel, quando ele assumiu o governo do estado A geração de empregos no Paraná era de 153 mil vagas Ano, se a gente for pegar, o mercado de trabalho é com carteira assinada 2014 encerrou com 41 mil vagas abertas no Paraná Então, evidente que aí nós temos também um aspecto aí relacionado com a conjuntura nacional Essa conversa, então, que eles fazem Que o Paraná cresce Que o Paraná tem o Paraná competitivo Que ele trouxe empresas para o Paraná Os números não confirmam isto O emprego teve essa queda no Paraná A indústria do Paraná Ela está hoje com um dos menores crescimentos entre os estados brasileiros Então isso que surpreende também O Paraná sempre teve uma dinâmica da indústria focada na agroindústria E que estava um pouco isolada da crise Por conta do aumento da renda A população consome de alimentos, principalmente Então a nossa agroindústria é muito forte Ela é muito presente no nosso parque industrial E, no entanto, quem está observando Nesses últimos 12 meses Uma queda elevada da produção industrial do Paraná Agora vamos pegar um caso que é bem específico Do Beto Richa Que é a inflação de Curitiba Na região metropolitana Aqui é do Paraná Mas ela é medida só nas regiões metropolitanas A inflação de Curitiba É, hoje, a maior inflação Entre as regiões do Brasil A inflação do Paraná Vou falar Paraná Mas ela é medida só na região É a maior inflação E nós vamos ter este ano a maior inflação O aumento foi muito alto Porque eu estou falando de 50% de aumento Mas teve o aumento de todo o mandato do Beto Richa Do primeiro mandato Que ele aplicou o Tarifácio Na Cupel Na Senepar No Detran também Ele aplicou o Tarifácio É, do IPVA Que nós comentamos aqui Então, gente Isso daí está afetando o custo de vida nosso E também o orçamento das empresas Então o governo faz toda uma propaganda Que ele está atraindo empresas Que tem o Paraná competitivo Que ele dá incentivo fiscal Mas quando ele faz isso daí Ele desincentiva o investimento no Paraná Então o custo do Beto Richa Hoje está afugentando empresas do Paraná A gente tem informações de empresas Que estão indo para o Paraguai Para Santa Catarina Que o Paraguai está com uma boa atração lá De fato, na fronteira ali Eles têm uma política de atração hoje De indústria Então para São Paulo Porque esse custo está aumentando muito Então, se o governador Eu tenho dito também Se ele é reconhecido pelas grandes coisas que ele faz O Beto Richa Então tem várias grandes coisas que ele fez aí Exterminou o emprego Aumentou o custo O custo do Beto Richa A indústria está caindo pelas tabelas Então esses são os grandes feitos do Beto Richa O outro levantamento que a gente teve Tem trabalhado aí Conselho de Saúde É esse acompanhamento da receita do Estado Então o que nós tivemos, gente? O governo do Estado Fez toda uma dificuldade da negociação Por duas razões Uma, dizendo que não tinha dinheiro em caixa Porque está falido Realmente o Beto Richa faliu o Paraná Produziu um furo de caixa aí Que estima de 3 bilhões de reais E o outro Então essa é uma razão Que ele alegava lá para a gente E a outra É que a receita estava crescendo mais Baixa Eles trabalhavam com 8% Depois passaram a trabalhar com 10% E qual está sendo então a realidade da receita do Paraná hoje? Quando iniciou o ano Eu acho que eu falei Eu não sei se eu falei Na plenária, na diretoria Do Cine de Saúde Que é o seguinte Nós tínhamos que ter O janeiro ruim O fevereiro pior E o março fundo do poço Não sei se eu usei esses termos ali Foi, né? Então nós tivemos essa trajetória mesmo aí E o pior está por fim Então, o que ocorreu? De fato, o Paraná teve dois meses Principalmente, janeiro e fevereiro De baixa arrecadação Quando foi em março? Por conta de calendário Que foi mais dias úteis Que foi o ano passado Por causa do aumento da energia do Ecopel também Nós já tivemos um início de recuperação da receita Tá? Então o Paraná que estava tendo um crescimento De quase 0% na receita Encerrou o quadrimestre Crescendo 10%, se não me engano 10% Chegou com o dado de maio O Paraná passou com um crescimento de 12% No acumulado do ano E quando O secretário Mauro Ricardo Foi na Assembleia Legislativa E falou que o crescimento da receita do Paraná Era de 10% Nós contestamos o dado E dizemos o seguinte O Paraná hoje está crescendo 12% Na arrecadação Com a perspectiva de poder chegar a 14% Que é o intervalo que eu estou trabalhando Desde o início do ano O crescimento entre 12% e 14% Pois bem Os dados de junho agora Confirmaram Essa hipótese mais otimista Até que a gente vinha trabalhando A receita do Paraná Encerrou o primeiro semestre Ou seja, de janeiro a junho Com um crescimento de 14% Tá? Então, em relação O que o governo estava estimando Esse que era 10% Tá? Esse crescimento de 4% Coloca no caixa do governo 1 bilhão e 100 milhões A mais 1 bilhão e 100 milhões 1,1 bilhão e 100 milhões 1,1 bilhão e 100 milhões E por isso Que daí Já saiu essa semana Na Gazeta do Povo Onde nós estivemos No Fórum dos Servidores Foi repercutido isso Na Assembleia Legislativa também O governo tinha dinheiro Para pagar os 117 Por que Nós estamos afirmando isto Porque O que o governo ia gastar mais Do que a proposta Que foi aprovada Na Assembleia Legislativa Era 540 milhões E só esse crescimento De 4% a mais Cobre O dobro Do que Custaria Os 8,17 Retroativo a mais Tá? Então É isto que a gente tem Denunciado E desmascarado Esse governo Nós temos que ter De fato O diagnóstico Que o Estado Está com problemas Financeiros Por conta Do primeiro mandato E que ele deixou 3 bilhões de reais Agora Com o fluxo de caixa Que nós estamos tendo Que esse aumento De receita Teria o recurso O governo Quando ele inicia o ano O que ele tinha Colocado Como meta Para a data base De servidores Era um reajuste De 0% Tá? Isto daí Era o desejo Do governo Que só não se concretizou Por causa Dos atos De vocês lá Do fevereiro Foi dia 12 De fevereiro Se não me engano Que tiveram Os deputados Do campurão Que vocês foram Para a Assembleia Legislativa É? Ali gente Nós mudamos Parte da história Da economia do Paraná No segundo mandato Do Beto Richa Então ele O plano dele Então vamos somar lá 1 bilhão e 600 Pegou do Paraná Previdência Queria pegar mais Viu gente? Ele queria pegar 4 bilhões Lá naquele pacote De fevereiro Então ele ia nos pagar Ele queria nos pagar Os 5% Então ficou aqui Grosso modo Tá? Em percentual um pouco menos 3,17 Gente Esses 3,17 Aqui Vocês iam perder Para sempre Esses 3,17 No salário de vocês Iam perder Em 2016 Em 2020 Em 2030 E vocês iam levar Para a aposentadoria Inclusive Essa perda aqui E quanto que isso Representaria Por ano Que vocês iam perder Vocês iam perder O equivalente A 0,4 salários Ou seja 40% De um salário Dito de outro jeito Em 10 anos Vocês iam perder 4 salários Que vocês ganham Né? Tá? Então gente É por isso Que a gente luta Né? É por isso Que o sindicato Né? Então o Sindicato Quando chama A categoria Para a mobilização Né? É pra gente Não perder Pelo contato Para a gente ganhar Como foram várias lutas Que vocês tiveram Na história toda Aqui do Sindicato Né? Então Entendo E o papel Do sindicato É isso aqui Olha Proteção Né? Isto aqui Se não fosse A mobilização Né? Se não fosse Aí O poder De articulação Do sindicato Nós teríamos perdido Perdido até mais Né? Porque a proposta Original Era 0% Imaginem vocês Perderem Todo ano Depois 8% Da renda De vocês Né? Que significaria Perder Se 3,17,04 8% Vai dar 80% Vai dar Quase um salário Um ano Mais um salário Um ano Tá? Que vocês perderiam Com essa história Né? Mas Nós também Derrubamos Isso daqui Como nós Tínhamos derrubado O pacote Do Paraná Previdência Como nós Derrubamos Também O congelamento Do ATS De vocês O adicional Tempo de serviço Tá? A gente até Esqueceu disso Depois de tanta Coisa que a gente Fez esse ano Mas sabe aquela Progressão que vocês Têm? É quinquênio, né? É quinquênio O quinquênio De vocês Ele ia tirar Foi proposta Para a Assembleia Legislativa Tá? É Então Quando a gente Estava dizendo ali Que nós Mudamos As políticas Que o Beto Richer Queria colocar aqui Foi isso Que nós derrotamos O Beto Richer Queria Humilhar Os servidores Do Paraná Queria Empobrecer Vocês Com as medidas Pois é Mais ainda Tá? É isso Que se queria Fazer E que nós Realizamos essa luta É? E que estamos Fazendo aqui Um balanço Fizemos um balanço De seis meses Do Beto Não foi? Do governo do Beto Mas eu convido Vocês aqui A gente fazer Um balanço Dos nossos seis meses De luta É? Hoje O Paraná Os servidores Do Paraná São exemplos Exemplos Para a luta Dos servidores No Brasil Tá? Gente É verdade Até lá no Rio Grande do Sul O pessoal Estava protestando Lá na Assembleia Estava com uma Uma marchinha lá Né? Se não negocia Isso aqui Vai virar um Paraná É Exatamente É Eu já não me lembrava Saiu ontem Na casa do Pô É Saiu ontem Na casa do Pô Exato Tá? Então É Hoje O significado De luta Sindical É Está aqui no Paraná Por tudo que vocês fizeram Nesses seis meses É Bom, e o que foi então negociado? Negociado não Porque daí O governo nem quis mais negociar com a gente Né? O governo nem quis negociar com a gente Porque nós queríamos, na verdade Os oito a dezessete Em maio E nós vamos provar Né? No final do ano Que ele tinha o dinheiro para pagar Já estamos provando no semestre Mas vamos deixar confirmar então Né? Que ele pode dizer assim Ah, mas a recente vai cair no segundo semestre Né? Não vai cair Mas vamos Né? Em dezembro nós vamos fazer esse balanço novamente também E a receita não vai cair, gente Porque só o aumento da energia Garante para o governo Um crescimento de 5% no ICMS Para vocês verem o tamanho da paulada que foi Né? É, eu nem contei aí para vocês o seguinte, né? O que o governo tirou do nosso bolso? De IPVA Está tirando 800, 900 milhões Tá? De ICMS Está tirando 1 bilhão, 1 bilhão e 200 milhões 1 a 1,2 bilhões Tá? Isso daí Sai da onde? Do meu bolso Do seu bolso Do seu bolso Do seu bolso Porque é um tributo que é cobrado de nós Para Anaenses Né? E O governador Está cobrando de nós isto Sem apresentar um balanço Do que ele fez É, ele não vem para a sociedade paranaense Fala assim, olha Errei É, abusei Tem uma conta aqui É, para pagar É, agora meu compromisso é X Ele não assumiu nenhum compromisso conosco É, ele só apresentou uma fatura para a gente pagar Tá? E ainda queria fazer tudo isso com vocês Ainda além de cobrar o IPVA a mais para vocês Ainda tirar a renda de vocês Tá? Mas enfim Então nós queríamos os 8 e 17 E essa era a nossa meta Não conseguimos O importante também frisar aí, gente É o seguinte Que Em 2007 Nós conquistamos uma lei da data base no Paraná O servidor do Paraná também não tinha data base Essa garantia que a gente tem De todo ano ir lá e negociar Só que Essa lei da data base Não assegurava para a gente O zeramento da inflação É, isso daí Eu digo o seguinte Nós conquistamos Porque nós realmente fomos levar lá Para o governo de então Que era o Requião, né? E a Maria Marta Que era a secretária da administração Nós que levamos essa ideia da data base Tá? Que eles adotaram E que pagaram sempre a inflação Cada ano Até chegar em 2015 Quando o Beto Falou assim Eu não vou zerar a inflação E como a gente estava acostumado Que todo ano tinha na data base o zeramento Mas a lei garante o zeramento Aí nós vamos ver Não A lei que criou a data base Garantiu o zeramento só naquele primeiro ano De fato E nos outros anos Nós zeramos pela nossa luta Tá? E agora o Beto queria acabar com isso aí também Né? Então Essa proposta que foi costurada aqui E os deputados constrangidos E para atender parte do que nós estávamos reivindicando Garantiu isso para nós Nos próximos anos Está garantido o zeramento da inflação E continua garantida a data base também Porque essa crise que está aí Ela vai piorar Né? O desemprego vai aumentar Ainda no segundo semestre Né? Nós estamos mudando, gente Nós vivemos num período Né? De crescimento do país Né? Claro que tem Acho que a maioria de nós aqui Conhecemos esse Brasil de 20, 30 anos passados Né? Então nós já acompanhamos o momento do Brasil cresceu Recessão Né? Né? Crescimento e tal Né? Mas nós temos toda uma geração de jovens Que entraram no mercado de trabalho Que não conhece Que não conhece crise Né? E nós estamos numa crise agora Né? Então a crise significa o que? O aumento do desemprego Né? É a queda da renda Né? Né? Isso tem o efeito de uma crise Né? E nós temos que ter também aí no caso Uma pauta de reivindicação Que garanta nossos direitos Agora o que o governo ainda É... Ele... Além de tudo isso que ele fez O que ele quer fazer pra frente Tá? O que o governo está pensando aí Em termos de medidas Tá proibido, né? O governo vedou a contratação dos servidores Então provavelmente vocês podem observar Que aquele servidor que está sendo aposentado Não está sendo restituído Né? Porque o governo quer economizar também aí Então tá Vedada a contratação do servidor Claro que em algumas situações eles vão contratar Porque não vai ter como não contratar Né? Mas o que puder eles não vão contratar mais servidores Eles querem enxugar o quadro O pessoal vai se aposentando Não vai chamando concursados Ou promovendo concursos Nós estamos enfrentando um governo Nós chamamos neoliberal Por que neoliberal? Porque ele acredita que a eficiência é o estado mínimo Quanto menos estado presente Eles acham que a economia pode ser mais eficiente E pra ele fazer isso daí O estado mínimo significa o que daí? É realmente reduzir o número dos servidores Reduzir a prestação dos serviços Tá? Não quer gastar com saúde os 12% Por exemplo, só gasta porque está na Constituição Senão não reduziria drasticamente O gasto com a educação Com saúde e com a educação Então olha, as medidas que ele está tomando aí Isso daí Eles querem implantar pra vocês o banco de horas Pra acabar com o pagamento de hora extra A redução do custeio Vocês sabem já que nas secretarias A penúria que é hoje em dia O dia a dia das secretarias Dos postos de saúde Dos postos de atendimento Ele quer cortar o custeio também Ele quer continuar aumentando a energia e a água Porque daí com isso a Coppel fatura mais E daí o governo recebe parte disso Porque o governo recebe os dividendos da Coppel Ele e os sócios privados aí Da Coppel e Senepar Porque Senepar tem ações na bolsa A Coppel e a Senepar Tá? Então é isso que caracteriza esse governo Então gente Nós tivemos Nesse primeiro semestre Volto a repetir Vitórias muito grandes Muito importantes no Paraná Mas a nossa luta não acabou Esse governo que está aí Ele vai continuar querendo Tirar benefícios, vantagens e direitos dos servidores Tá no DNA dele Sim Vem 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 Legenda por Sônia Ruberti